E a terceira igreja mais antiga do Brasil está de cara nova. Ela fica em São Francisco do Sul e deve atrair ainda mais turistas. Tudo por causa de uma nova pintura e iluminação que estão encantando quem passa pelo local, principalmente à noite. De uma semana pra cá, tá dando mais gosto frequentar a missa. Mudou muito, né? Assim, a gente, quando chegava aqui, não tinha assim, né? Hoje ficou muito linda, né? A gente chega aqui e já tem um atrativo, né? A gente olha onde é de passe, de carro, a pé, a gente olha, tá bem iluminado, bem legal, né? Ficou muito bonita, ficou o visual diferente, mais moderno, né? Tanta admiração por causa da Igreja Matriz, um dos principais cartões postais de São Francisco do Sul. A estrutura recebeu uma nova pintura, além da iluminação externa. Para a iluminação, foram instaladas 45 lâmpadas de LED ao redor da igreja. Na pintura, houve a necessidade do uso de tinta especial. Isso porque a estrutura, que tem os primeiros registros de construção, por volta do ano 1700, começou a ser erguida com pedras e óleo de baleia. Se para os frequentadores as mudanças agradaram, para quem vive a igreja todos os dias, as melhorias vão além da parte estética. Com essa iluminação, com a pintura, é uma forma de conservar esse patrimônio histórico, reacendendo a história de tantas pessoas que já trabalharam, deram a vida por esta igreja, por essa comunidade. As obras foram realizadas graças a um consórcio feito por uma empresa particular, em parceria com o programa Monumenta, do Ministério da Cultura, e com o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se o fato de ser a terceira igreja mais antiga do Brasil já é um atrativo enorme, com um visual desse também à noite, a certeza de que mais turistas vão apreciar o lugar. São Chico, que já é cheio de encantos, fica ainda mais bonita. Para o orgulho de todos os moradores de São Chico e a gente aqui de toda a região. O Jornal do Almoço está terminando. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau. Jornal do Almoço